Graça e paz, meu irmão. Eu de novo aí, ó, tomando meu cafezinho pela manhã. Aí você pergunta e diz, ué, pastor, não tá jejuando? Hoje não, meu querido. Hoje eu tô... Não tô jejuando. Deixa eu trazer pra você um estudo legal. Antes de você participar desse estudo comigo, gostaria que você se inscrevesse no canal pra gente bater a marca de 5 mil inscritos aí. Nós temos preparado muitos conteúdos interessantes, filmes evangélicos, estudos bíblicos, e esse agora vai dar o que falar. A gente vai estar falando aqui pré-tribulacionismo, né? A visão que foi implantada na mente dos cristãos desde 1830. A doutrina pré-tribulacionista foi criada a partir de 1830. Não entendeu? Vou explicar pra você. Na época dos discípulos até o ano de 1830, o ensino de um arrebatamento secreto não havia sido ensinado, ou seja, ainda não existia. A primeira pessoa a ensinar a doutrina foi uma jovem chamada Margaret MacDonald. Margaret não era teóloga, nem expositora bíblica, mas profetiza da seita Irvingita. Eu vou estar explicando pra você o que é a seita Irvingita. A igreja católica apostólica, né? Da época. O jornalista cristão Dave McPherson, quase enrolei minha língua agora, escreveu um livro sobre o assunto da origem do arrebatamento secreto. Ele escreve, Temos visto que uma jovem escorceza chamada Margaret MacDonald teve uma revelação particular em Port Gleiscombe, Escócia, no começo de 1830, de que um grupo seleto de cristãos seria capturado para encontrar Cristo nos ares, antes dos dias do anticristo. Uma testemunha ocular, Robert Norton, preservou o relato escrito à mão, por ela, da sua revelação, de um arrebatamento pré-tribulacional em dois de seus livros. E disse que foi a primeira vez que alguém dividiu a segunda vinda de Cristo em dois estágios distintos, ou duas partes distintas. Seus escritos, juntamente com muitas outras literaturas da Igreja Católica Apostólica, ficaram escondidas por muitas décadas dos restantes dos cristãos do mundo, e apenas recentemente elas apareceram. As visões de Margaret eram bem conhecidas por aqueles que visitavam sua casa, entre eles estava John Darwin, do Movimento Irmãos. É isso mesmo, naquela época existia um movimento chamado Movimento Irmão, vamos supor que seja Igreja dos Irmãos, ou Ministério dos Irmãos. Dentro de poucos meses, sua concepção profética distintiva foi refletida na edição de setembro de 1830 do The Morning White, o relógio da manhã, na primeira Assembleia dos Irmãos de Plymouth, na Inglaterra. Os primeiros irvingitas são seguidores do famoso pregador de Londres, Edward Irving, porém a Igreja Católica não foi fundada por Edward Irving, nasceu em 1792 e faleceu no ano de 1834. Mas certamente recebeu a influência da visão de Margaret MacDonald. Os cristãos da interpretação pré-tribulacionista frequentemente chamavam de uma nova doutrina. John Nelson Darby nasceu em 1800 e faleceu em 1882. Ele foi o líder do Movimento Irmãos, pai do dispensacionalismo moderno. Tomou o novo ensino de Margaret MacDonald sobre o arrebatamento e fez algumas mudanças. Por exemplo, ela ensinava que havia um arrebatamento parcial de crentes, enquanto ele ensinava que Jesus ia levar todos os crentes ou todos seriam arrebatados. Com a ideia dele e o pensamento dela, Darby gastaria o resto de sua vida falando, escrevendo e viajando para propagar a nova teoria do arrebatamento. Então, é interessante nós vermos que muitas doutrinas são criadas no decorrer do tempo em que estamos na Terra. Os irmãos da província da cidade de Prímont, na Inglaterra, admitiam abertamente e até mesmo se orgulhavam do fato que entre os seus ensinos estavam alguns totalmente novos e que nunca tinham sido ensinados pelos pais da igreja, cristãos medievais, cristãos protestantes e muitos outros seguidores de Cristo. Agora chegamos a um conhecido por nós cristãos no século XXI. Esse foi e é o maior responsável pela ampla aceitação do pré-tribulacionismo e dispensacionalismo entre os evangélicos. Como é que é o nome dele, abençoado? Cyrus Ingerson Schofield. Nasceu em 1843, e faleceu no ano de 1921. Publicou sua Bíblia de referência em 1909. Essa Bíblia que expunha as doutrinas de Darwin em suas notas se tornou muito popular em círculos fundamentalistas. Na mente de muitos professores da Bíblia, pastores fundamentalistas e multidões de cristãos, as notas de Schofield eram praticamente invaladas a própria palavra de Deus. Se uma pessoa não aderisse ao esquema dispensacionalista e pré-tribulacional, ele ou ela seria quase que automaticamente rotulado de modernista ou talvez rebelde. hoje existe uma abundância de livros advogando a teoria do arrebatamento pré-tribulacional e o entendimento dispensacionalista dos fins dos tempos, criado por Margaret MacDonald. Dado o fato que, entre os cristãos e hoje, o arrebatamento pré-tribulacional ainda é freneticamente popular. Faremos agora uma comparação desse ensino com a Bíblia Sagrada e veremos a seguir, queridos, que esse ensino está em conflito com a palavra de Deus. E para a gente começar estudando sobre esse assunto de hoje, já que eu trouxe para você o fundamento de onde realmente apareceu esse estudo, eu quero trazer, então, versículos para que você entenda que esse pensamento da pré-tribulação ou dos pré-tribulacionistas está em conflito com a palavra de Deus. Vamos, então, ao primeiro versículo que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo primeiro que diz assim. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, que por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse está a verdade, queridos. É o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segunda a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Bom querido se fôssemos continuar esse versículo segundo a Terça Adolescência 2 até o 3 nós vamos ver Paulo falando aí então do anticristo e das coisas que aconteceria antes do arrebatamento da igreja. Aqui já dá para entender que o anticristo virá antes do arrebatamento da igreja. É interessante a gente meditar nisso. Mas eu quero ler para vocês em 1 Tessalonicenses capítulo 5 que Paulo está dizendo Mas irmãos acerca dos tempos e das estações não necessitais que eu vos escreva porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite pois que quando disserem a paz e segurança então lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto aquela que estiver grávida e de modo nenhum escaparão mas vós irmãos já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia nós não somos da noite nem das trevas deixa eu explicar para você uma coisa tanto em 1 Tessalonicenses 5 quanto em 2 Tessalonicenses 2 Paulo está falando de tudo que vai acontecer com os cristãos antes ainda do arrebatamento da igreja como assim pastor vai acontecer muitas coisas com os cristãos antes que a igreja seja arrebatada a visão pré-tribulacionista na verdade é ensinada por Margaret McDonald desde 1830 exatamente tentando tirar da mente dos cristãos que eles não vão sofrer a grande tribulação por uma perseguição satânica então eu pergunto para você foram só os cristãos do tempo de Jesus que tiveram a infelicidade de morrer na mão de opressores nós cristãos no tempo de hoje no século XXI não podemos morrer na mão de opressores quando Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses 5 e no versículo 2 porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite está dizendo que ele vem na hora que ninguém espera ele vai chegar a momento que ninguém espera e isso não quer dizer que seja antes da grande tribulação no período da grande tribulação é exatamente o momento que ele pode voltar porque Paulo está dizendo assim olha pois que quando disserem a paz e segurança aí virá a repete da discussão ou seja Paulo está falando do primeiro período da grande tribulação dos 3 anos e meio da grande tribulação é nesse momento que vai ser oferecido a humanidade a falsa paz olha o que Paulo diz quando disserem a paz e segurança Paulo está falando do primeiro período da grande tribulação e no segundo versículo que ele diz aí virá a repentina destruição Paulo está dizendo assim no segundo período dos 3 anos e meio o diabo então revelará a sua face do mal mas nesse primeiro período ele já está operando você quer saber mais? vamos em Mateus capítulo 24 que você vai entender melhor presta bem atenção eu vou ler o início para a gente ganhar tempo porque é muito grande esse sermão de Mateus 24 e estando assentado no monte das oliveiras chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular dizendo dize-nos quando serão essas coisas que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo preste bem atenção primeiro ponto a ser analisado não estão falando aí de meio do fim está falando do fim do mundo algo que está acontecendo bem próximo ou talvez no período da grande tribulação e Jesus respondendo disse-lhes acautelai-vos que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos e ouvireis de guerras e de rumores de guerra olhai não vos assusteis porque é mister que isso tudo aconteça mas ainda não é o fim porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares mas todas essas coisas são o princípio das dores olha só o que Jesus diz então vosão de entregar para ser desatormentados matar vosão e sereis odiados de todos agentes por causa do meu nome esse versículo aqui há muitos cristãos no tempo de hoje que acham que esse esse sofrimento foi o sofrimento dos discípulos que foram entregados autoridades foram mortos mas tudo que Jesus falou começou lá nos discípulos o império romano matou muitos cristãos e depois deu uma pausa até porque eles aderiram a esse cristianismo para enganar os cristãos então acautelai-vos que ninguém vos engane há muitos cristãos enganados e muitos já foram enganados por exemplo de atos dos apóstolos até o tempo de Martinho Lutero os cristãos eram enganados até indulgências se vendiam coisas sagradas então queridos vamos ler a Bíblia medite nela e por se multiplicar a iniquidade o amor de muito esfriará mas aquele que perseverar até o fim será salvo e esse evangelho do reino será pregado em todo mundo em testemunho a todas as gentes e então virá o fim peça bem atenção mas aquele que perseverar até o fim será salvo querido está dizendo perseverar até o fim não está dizendo assim mas aquele que perseverar até o meio será salvo se o arrematamento acontece antes da grande triboação ela está acontecendo antes do fim nós iremos ser provados como ouro no fogo apocalipse se você ler você vai entender continuemos quando pois vir diz que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo então os que estiverem na judéia que fujam para os montes e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias então se você ler 1ª texto a aula de 105 você vai ver que Paulo está falando ai das grávidas então Paulo está mencionando exatamente o que Jesus falou em Mateus 24 e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem tampouco jamais haverá e se aqueles dias não fossem abreviados nenhuma carne se salvaria mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias então se alguém vos disser eis que o Cristo está aqui ou ali não lhes deis crédito porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que os possíveis foram enganaria até os escolhidos esse versículo é muito grande eu vou desafiar você a ler a Bíblia viu pega a Bíblia meu filho vai estudar porque a Bíblia tem as respostas mas de Deus o que eu quero dizer para você quando ele falava essas coisas Jesus estava alertando os cristãos sobre a perseguição que se estabeleceria no mundo não estava falando só para um pouquinho de cristãos mas para todos os cristãos no mundo inteiro quando criaram essa doutrina automaticamente colocaram na mente dos cristãos que não deveriam ficar preocupados com o que o anticristo lançaria no tempo de hoje porque automaticamente quando aparecessem algumas coisas do anticristo nós com a visão pré-tribulacionista acreditávamos ou estaríamos acreditando que Jesus iria arrebatar a igreja antes você não entendeu ainda? pois isso foi plantado na mente dos crentes para aceitarmos as normas do anticristo achando que ele não era um anticristo por causa da pré-tribulação ou seja por causa do arrebatamento antes da grande tribulação tanto que se você for na internet você vai ver Silas Malafaia falando que o chip citado em Apocalipse 13 verso 16 e 17 não é o chip da besta porque Jesus virá antes da grande tribulação essa visão é pré-tribulacionista querido porque quando você lê em Mateus Jesus está falando sobre os cristãos que sofreriam grandes perseguições e diz que se nós perseverarmos até o fim seremos salvos outro detalhe interessante essa ideia de que Jesus virá secretamente também não tem base bíblica que ele virá como ladrão nós sabemos pois ele vai vir exatamente na hora que ninguém espera durante ou depois ele vai vir na hora que ninguém espera Mateus 24 verso 29 diz assim e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as tribos da terra lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta os quais ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus então meu amado Jesus vem buscar a igreja e todos vão vir agora a questão de que dois estarão no campo um será levado dois estarão dormindo um será levado ou os dois serão levados era uma forma que Jesus estava querendo explicar que ele vai levar aquele que estiver preparado isso é que os cristãos precisam aprender porque se nós não colocarmos isso em nossa mente vamos aceitar o que a besta vai impor para nós e nós vamos achar que simplesmente isso é uma forma de melhorar o mundo bom queridos para fechar esse estudo eu gostaria de ler com você em apocalipse 13, 16 e 17 que diz assim e faz que a todos pequenos e grandes ricos e pobres livres e servos lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender se não aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome aqui há sabedoria aquele que tem entendimento calcule o número da besta porque é número de homem e o seu número é 666 em 1ª reis 10, 14 fala que a quantidade de ouro que Salomão ganhava dos reis dos negócios que ele fazia era 666 por que que eu estou falando aí do que está escrito em 1ª reis 10, 14 porque quando aí apocalipse no finalzinho diz que é número de homem que nós devemos ter sabedoria para calcular eu começo a dar uma analisada assim qual é o nome muito usado na maçonaria é o gadu grande arquiteto do universo qual é o nome que eles estão venerando nas igrejas evangélicas grandes do mundo Salomão a campanha da colete pedreiro grande arquiteto do universo na maçonaria existe uma cadeira onde segundo os maçons senta lá Salomão você está achando que é brincadeira sabe de onde surgiu o anticristo foi exatamente quando Davi quis fazer o tempo e Deus não permitiu ali surge a era anticristo como assim pastor é exatamente isso o que que os judeus o povo de Israel estão querendo reconstruir o terceiro templo de Salomão por que que estão querendo reconstruir porque lá vai vai estar assentado o homem do pecado que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 2 e surgiu exatamente na era de Salomão ele fez muitas coisas que Deus não queria que ele fizesse inclusive fazer o templo segundo a Samuel capítulo 7 onde Deus disse para Davi que sairia da sua semente um que teria um trono eterno Salomão tomou essa glória para ele na época na verdade era o Cristo se você ler mais a frente você vai entender que é Jesus que veio depois da descendência de Davi então Salomão tomou a glória para ele o templo foi destruído reconstruído e agora querem reconstruir de novo quer saber mais um pouco sobre isso eu vou botar depois nos vídeos para você entender melhor que realmente o anticristo já está sendo já preparado para aparecer então meu irmão não fica na bobeira pensando que o arrebatamento pode acontecer antes do anticristo não que a Bíblia fala exatamente ao contrário em 2 Tessalonicenses 2 1 Tessalonicenses 5 e Mateus 24 em diante tudo aponta que os cristãos passarão por um grande momento difícil na vida isso pode ser a grande tribulação ou o início da grande tribulação como Paulo escreveu ok? Deus abençoe um grande abraço fica com Deus até a próxima Tessalonicenses 5